E olha só, sábado vai ter música, tá aqui em Maceió, Sesc das Artes com Mari da Costa. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Acompanhada do Nelson. Isso. Obrigada. Muito bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui. Tem show então, sábado? Isso. Bom, primeiro nós é que agradecemos, né, o espaço, a TV, mas tá sempre assim abrindo as portas. E sábado vai ter show, sim, show autoral, inclusive, né? Ah, que legal. São as músicas do meu CD, primeiro CD que eu tô lançando. E aí o show vai ser, na verdade, esse CD eu já lancei, né, esse ano e tô trabalhando ele agora. Ele é um CD autoral. Tem um gostinho especial quando é fazer o autoral, quando é fazer a sua música, a sua idade? Tem porque acaba sendo que cada criação dessa é um filho. Sim. Acaba sendo um filho da gente e tem um gosto especial, sim, é, a gente cuidar do filho de alguém é diferente da gente cuidar do filho nosso. Claro. Né, tem uma carga de amor maior, né, não que cuidado de outra não tenha, mas tem uma carga de amor maior, né, tem uma responsabilidade também. Sim. Bem grande, assim, porque eu sou ousada, né, eu tô sendo intérprete das minhas canções e aí acaba tendo, assim, esse peso, né, diferente. Mas é um peso que é gostoso? É. É um peso que é gostoso. Na verdade, nem, eu usei essa palavra, mas nem quer dizer um peso. Sim. Né, mas é gostoso demais, assim, é... Eu acho que é um trabalho que é gostoso, né, é um trabalho que acaba nem sendo trabalho quando chega no final das contas. É verdade, é, é um vivendo, vivendo de folia e caos, eu acho que tem uma música aí do Jota Quest, eu não tenho certeza, mas é vivendo de folia e caos, né, vivendo entre sim e o não, porque, assim, tem o amor, né, mas tem toda essa, essa remar contra a maré, que acaba sendo a arte em alguns locais aí, no Brasil não é diferente. Então vamos falar de caminhos agora, dez músicas autorais suas, como é que foi todo o processo de produção desse CD, do disco? É, esse processo de produção eu tive, assim, a ajuda maravilhosa, né, a participação muito especial do Kemerson Lemos, que é o produtor e do coprodutor, que foi o Sandro Gomes, e, assim, eles estiveram comigo nessa trajetória toda e foi muito bacana, assim, foi um casamento que deu certo, né, de trabalhar com eles e foi muito bom, né, eu unia, assim, as minhas canções, as minhas melodias com os arranjos deles e aí a coisa foi fluindo, foi fluindo e andou. E deu mais que certo. E deu mais que certo, é verdade. Então vamos de música? Vamos sim. Para daqui a pouco a gente conversar? Vamos começar a primeira. Nós vamos fazer um pedacinho de Mia Lagoas, que é uma singela homenagem que eu faço ao nosso estado, né, a essa lindeza que é a nossa terra e que tem a participação linda e especial do Chá do Pif, fazendo um pif maravilhoso nessa música. E que vai estar também lá no Sesc das Artes, minha gente. Inclusive é a primeira música, tá, assim, do CD. Isso, exatamente. Abro esse CD com essa exaltação, a nossa terra. Então vamos lá. Eu vou cantar o meu lugar, pois o meu coração pediu. Eu vou cantar o meu lugar, terra tão bela desse meu Brasil. Aqui tem mar de se invejar, brincando com areia branca, brisa gostosa pra se refrescar. Dias de sol, noite estrelada, minha terra tem palmeira onde canta o sábia. Coco verde pra beber e coco pra quem quer dançar. Tem piscina natural, jangada, tapioca, sururu. Tem o filé do pontal e um povo bom do norte ao sul. Arte tem por toda parte, arte, arte pra se apreciar. Minha terra tem tantos, tantos, tantos. É minha lagoa. Ai, que lindo! E conseguiu traduzir bem a lagoa, gente? Que música linda! Obrigada! Ai, parabéns mesmo! De verdade, eu sou apaixonada pelo nosso estado. Eu também sou. De norte a sul. É. E acho que cada música, em vez de ver que canta sobre ele, eu fico apaixonadíssima. Eu também sou apaixonada, sim. É uma exaltação, né? É uma exaltação, verdade. E, Mali, sua trajetória na música já tem tempo. Isso. Já tem bastante tempo, mas aí a gente vai fazendo as coisas e elas começam a fluir e a gente vai aparecendo, né? Mas eu já canto há bastante tempo. Comecei lá da época dos chamados trios elétricos. Sim. E cantei também, me formei em música, fui professora substituta de canto na UFAL durante um bom tempo. E agora eu estou cantando, só cantando, só cantando. Não estou mais dando aula. E eu cantando também, né? Obrigada. Como foi que tudo começou pra você? A música sempre teve presente na sua vida? A gente sempre escuta assim, né? A maioria dos cantores, quando falam, não, porque a música sempre teve presente na minha vida. Sempre, sempre. Assim, o meu pai, ele não era muito a favor, né? Sim. E a minha mãe era aquela que, ah, minha filha, faz o escondidinho, né? Essa parte vai saber e tal. Que desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu tinha uma história de uns caroços de abacate. Sim. Que eu pedia à minha mãe toda vez, mãe, eu quero tomar vitamina de abacate. Eu não gostava, eu jogava fora. Mas eu queria o carocinho pra fazer microfone. Colocava um lápis colorido, pintava ele de tinta guache e aquilo ali era o meu microfone. E eu obrigava os meus amigos a serem platé. Eu lembro que tinha um muro da minha casa, era baixinho, eu subia ali, era o meu palco. Sim. E eu dizia, vamos brincar, vamos brincar, Mário. Eu dizia, eu vou brincar, mas depois que eu for cantora, aí vocês me assistem, quando terminar o show, a gente vai brincar. Eu ia brincar de boneca, de qualquer outra coisa. Mas primeiro tinha o show. Primeiro tinha a obrigação de assistir. É, aí os meus amigos ficavam lá, né? Porque eram amigos, né? Ficavam lá assim, né? Terminou, sabe? Morrendo de vontade que o show terminasse logo, meu Deus. Três, quatro amiguinhas eram a minha plateia e até hoje elas vão, né? Sim, maravilhoso. É, são fiéis. É, são amigas fiéis, isso mesmo. Verdade, elas são amigas, né? E Mari, vamos falar do show, então? Vamos sim. O Sesc das Artes, sei lá no Sesc Centro, não é isso? No Sesc Centro, no Teatro Jofre Soares, é um show gratuito, tá, gente? O Sesc tá pedindo só quem puder e quiser, né? Contribuir com o quilo de alimento não perecível, porque aí eles vão passar pra instituições que precisam. E a gente sabe que tem muita gente que realmente precisa. Então, às 17 horas, Teatro Jofre Soares, eu vou estar com essa banda maravilhosa, que é Nelsinho Neto, ele vai estar no violão, na guitarra. Kemerson Lemos, no piano digital. Sandro Lima, no contrabaixo. Renan Freitas, na bateria. E Davis Marnes, na percussão. E participação especial do Chá do Pife. Ai, é o primeiro show de Caminhos? Não, 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 Caminhos já foi batizado, já, é, até ele tá caminhando, só tá caminhando Caminhos e a gente tá assim, eu tô muito feliz de tá fazendo sempre esse show e a receptividade tem sido boa. Que bom, isso é muito bom. Vamos de mais música? Vamos sim. Dá pra sair? Vamos fazer um pedacinho de Maria pra Toda Hora, que é uma homenagem que eu faço às Marias do nosso cotidiano e do nosso imaginário. Vamos lá. Maria que gosta de briga, Maria da paz, Maria que é santa. Maria que se faz, Maria da guia, Maria da luz, Maria que vive carregando cruz, Maria sincera, Maria mejeira, Maria que vive na contramão, Maria José e da Conceição, Maria mandona, Maria João. Maria da graça, Maria da graça, Maria sem graça, Maria sem noção. É muita Maria, é muita Maria, é muita Maria pra pouco João, é muita Maria, é muita Maria nessa multidão. Ai meu Deus, que coisa mais linda. Ai meu Deus, que coisa mais linda. Maria, você tem inspirações? Tenho. Então tudo tem, né? A minha cabeça fervilha, a minha cabeça fervilha assim, quando eu tô na rua, quando eu tô conversando com alguém, quando eu tô sol e aí eu começo a escrever e vou guardando e junto um pedaço com outro, às vezes não sai nada e assim. E aí assim vai, né? É um processo, é um processo de inspiração mesmo, a gente precisa estar, e a inspiração ela necessariamente não precisa ser quando eu tô feliz, ela pode vir quando eu tô extremamente depressiva ou triste, né? Mas ela tem que vir, a criação ela vem junto com o inspirar mesmo, com o pensar. E é legal que você colocando pra fora o seu eu, né? Tem isso também? Você colocar pra fora aquilo que tá aqui dentro, de você materializar o que é só sentimento, o que é só subjetivo? Tem, tem sim. Inclusive tem uma música que não tá nesse CD que eu não me atrevi a colocar porque eu fiz ela num período que eu tava, assim. É, numa tristeza, mas numa tristeza tão grande que... E ela, quem escuta ela diz assim, meu Deus, menina, que tristeza que você tava e dá pra sentir realmente na letra e na melodia. Elas ficaram muito pesadas e ela não me representava mais no momento do CD, né? Do CD. Aí eu digo, essa não vai entrar. Tem isso, né, também, então, de passear pelos momentos de representar, de não representar? Tem, tem sim. Porque a gente tem várias composições e acaba que, puxa, essa aqui eu acho que ela fica, sabe, sentar realmente pra ouvir e sentir essa, eu acho que ela tem que entrar. Essa daqui agora não. Tem outras também que eu não coloquei, mas que eu posso colocar num outro momento. Sim. Tem uma música que eu também gosto bastante, essa aqui eu falei pra você, eu não coloquei porque realmente ela não mais me representa e eu não quis colocar. Mas tem essa coisa, assim, da gente sentar e eu vou ouvir, vou selecionar o que que eu quero. Eu acho que isso aqui fica bacana, isso aqui não tem isso, sim. Muito legal esse processo, né, de você montar, de você fechar um álbum. Exatamente, e o mais gostoso é você escutar de alguém que escutou, né? Eu ouvi de alguém que escutou o teu trabalho, assim, e comenta de alguma forma. Ontem mesmo eu recebi um zap de uma pessoa que tava fora, assim, do estado e falou, olha, que eu procurei no Instagram e aí eu queria falar com você, porque eu sou aqui de Minas e tal, e eu queria tocar a sua música aqui. Eu sou de uma rádio daqui e eu fiquei feliz, eu digo, é que bom, né, mandou pelo Instagram, você podia me passar seu zap e tal, você podia? Poxa, claro, é um privilégio pra mim, né, assim, ter esse retorno das pessoas que escutam e que gostam, que não gostam também, né, porque a gente também não tem que agradar a gregos e troianos, é impossível, mas é bom isso, esse feedback, né, o positivo e o negativo também, até porque vai orientando a gente. Melhor ainda quando é o positivo. Exatamente, melhor ainda. Melhor ainda quando é o positivo. É verdade. Mari, então vamos reforçar o convite do pessoal. Vamos sim. Participar do Sesc das Artes neste sábado. Isso. Aproveita e divulga também todas as redes sociais, aí, pro pessoal acompanhar e saber mais do seu trabalho. Sim, sim, pois é, então eu vou divulgar primeiro as redes, tá? Mari da Costa, Instagram, Facebook também você me encontra com Mari da Costa, tem o meu site também, maridacosta.com.br E, reforçando o convite, Sesc das Artes às 17 horas no sábado, grátis, gente, o show tá lindo. Feito com muito carinho, feito com muito carinho, uma galera talentosíssima que vai estar lá. Também eu vou ter a produção da Karine Gomes e da Valéria Pereira e essa galera que vai estar me acompanhando, assim como o Nelsinho, que além de um grande músico é um grande amigo, assim, se tornou um grande amigo na minha vida. Assim como os outros também na banda, então a gente, é muito bom, né? É muito bom, né? É muito bom, né? De energia boa. De energia boa. De pessoas que estão ali com você, né? E não, exatamente, que estão ali com você e que são muito talentosas. Aí você fica de ouvido e de olhos cheios, né? Assim, puxa vida. Não é só meu amigo, mas é meu amigo talentoso. É isso, é bom demais. Dá pra gente encerrar com música? Dá sim. A gente vai fazer agora a... Aqui é título do CD, tá? Caminhos. Certo. Deixa eu só me despedir, então, aqui do pessoal de casa, que a gente encerra com música. Pode ser? Ah, você que tá aqui, eu ligadinho com a gente, muito, muito obrigada pela sua companhia. Vai aqui, Marcinho, chega com a câmera comigo. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Nesta quinta-feira. Amanhã é sextou, amanhã estaremos de volta a partir de nove e meia da manhã. Tem programa, vem assim, aqui na telinha da TV Mar e eu espero por você. Agora a gente encerra nesta edição de quinta-feira com Mari da Costa e o título do CD dela, do álbum dela, Caminhos. A gente vai fazer uma troca, Mari. Uma troca? Vou fazer Paisagem, que é um outro samba. Tudo bem. Tá no CD. Obrigada. Eu que agradeço. É maravilhosa. Hoje já não tenho tanta pressa, hoje pouca coisa me interessa, hoje deixo a vida me levar, quero apenas contemplar a paisagem. Dei muita importância ao que não merecia, deixei de lado o que de fato era de valia, muitas vezes acertei, outras tantas eu errei. E o tempo passa e hoje deixo a vida me levar, quero apenas contemplar. Hoje já não tenho tanta pressa, hoje pouca coisa me levar, quero apenas contemplar. Hoje já não tenho tanta pressa, hoje pouca coisa me levar, quero apenas contemplar.